Nós começamos no atendimento no Yamaha com 2.200 crianças atendidas. Hoje nós temos mais de 6.500, nós mais do que triplicamos. E isso faz com que a gente possa continuar investindo. Nós estamos fazendo aqui uma ação com a transversalidade da Prefeitura. São oito secretarias trabalhando na questão da conscientização da causa do autismo. E eu acredito que o trabalho que a Prefeitura tem feito tem agradado as famílias e nós vamos continuar ampliando o nosso trabalho, o nosso atendimento para melhor assistir as famílias.